Oi gente, hoje é um vídeo mais sério, é um vídeo mais pra gente conversar a respeito de uma situação que rolou alguns meses atrás. Eu tentei fazer esse vídeo várias vezes, não vou mentir, pois minha cabeça cada dia que passa, cada dia que eu revejo as coisas, fica cada dia mais confuso. Mas eu decidi fazer isso, pois querendo ou não, é uma acusação séria, é um negócio bem pesado e eu acredito que o Mr. Léo, além de outras coisas que me foram faladas e foram passadas, ele seja um pouco inocente, mas também um pouco culpado, mas na verdade eu acho que até bem mais inocente depois de tudo que eu vi, depois de tudo que me foi passado e foi conversado. Bom, eu tô aqui hoje pra inocentar o Léo 100% das coisas? Não, não estou. Eu estou aqui pra dar meu ponto de vista, falar minha opinião e principalmente dizer que aquele negócio dele ser com P ou um assediador realmente foi algo bem pesado e as pessoas acabaram acusando ele disso, o que eu acredito que ele não é. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui algumas provas disso. Bom, eu espero que vocês assistam até o final, vai ser um vídeo bem denso, vai ser bem mais conversa, mostrando algumas coisas aqui e ali. Talvez seja um vídeo longo, então peço que você se sente, você fique bem em algum lugar, seja no sofá, na cama, fique tranquilo pra você poder ver esse vídeo que vai ser bem longo, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou resumir o que aconteceu com o Mr. Léo, vou resumir o que rolou pra vocês entenderem a situação. As acusações mais pesadas sobre o Mr. Léo aconteceram em janeiro deste ano, onde um perfil no Twitter acabou fazendo várias declarações a respeito do Mr. Léo, dizendo que ele era um assediador e de que ele era aquela palavra com P que muito canal de opinião curte falar e curte já meter o louco em cima de qualquer um. Enfim, tem gente que realmente é e tem gente que realmente não é. E tem gente que você falar, né, pode estar realmente sendo injusto com alguém. E eu vou explicar o porquê. No caso do Mr. Léo, já partindo dessa primeira grande acusação, que foi a que eu fiquei sabendo, que foi a que muita gente ficou sabendo, me jogaram isso no colo, falaram, olha, cortou isso aqui, isso aqui é o que o Léo tá fazendo, é o que o Léo, né, está já fazendo já faz um tempo e tudo mais. E eu vou falar bem a verdade. As vítimas e as pessoas envolvidas nessa história toda já tinham falado comigo, já tinham conversado comigo. E a situação que eu falei pra elas foi de falar com seus pais, de procurarem a polícia, de procurarem, irem, né, e, sabe, fazerem denúncias. Pois você soltar na internet simplesmente alguma acusação em cima de alguma pessoa, além de ser um negócio extremamente pesado, é algo que pode realmente ser injusto, principalmente uma acusação tão pesada dessas. Então, o que aconteceu depois de um tempo foi que eu tentei conversar com o Léo, o Léo não conversou comigo, o Léo falou comigo meses depois. E ele ficou bem, bem chateado com a situação, pra falar bem a verdade. E ele tentou agora meio que provar ou falar a sua inocência de algum jeito, né, de alguma forma. Mas, eu acredito que teve gente que acabou julgando ele errado, sim. Pois, eu vou falar aqui pra vocês. O Mr. Léo, até onde eu sei, ele tem 18 anos. Ele é de 2002. E a data que as coisas aconteceram, né, com essa menina, principalmente essas tais acusações, os dois eram namorados. Ela tinha 14 anos e ele 17. Até onde eu sei, é um namoro de adolescentes. Adolescentes conversam e falam esses tipos de merda. Já é um negócio conhecido na internet há muito tempo, né. Na verdade, não só na internet, mas há muitos anos. Quando você é adolescente, você acaba falando um monte de bosta. Isso é normal. O grande problema é que eu achei que ele tinha uns 25. E isso é um grande problema nessa história toda. Todo mundo mente a idade. Todo mundo nessa história, tanto as vítimas quanto o próprio Mr. Léo, ele mente a idade. E isso é um negócio escroto pra cacete de se fazer. Pois é aquela velha síndrome onde os jovens querem se sentir mais velhos ou parecerem que são mais velhos para parecerem ser mais legais pros outros, assim. Ou você, tipo, ah, eu tenho 13, mas na verdade eu falo que eu tenho 15. Ah, eu tenho, sei lá, 12, mas eu falo que eu tenho 14. E aí acaba, né, surgindo essas confusões de merda. Pois a gente nunca sabe a idade certa de alguém. Mas vamos lá, vamos explicar a situação do Léo. Pois ele falava, né, essa idade falsa pra realmente pagar de bonitão. Isso é uma coisa que ele falou pra mim. Já é o único motivo que tem pra ele mentir a idade. Ou pra ele omitir a idade. E também aquela coisa de vergonha e tudo mais. Enfim, né, por ser um cara novo ainda. Por mais que isso já alivie um pouco, não quero aliviar a situação que aconteceu. O que aconteceu foi realmente uma merda. E até onde eu sei, o que aconteceu foi isso. Com essa garota, né, que vou chamar ela de Elizabeth. Ela pegou tudo que tinha do Léo. Todas essas merdas, essas coisas que eles falaram. E ela acabou soltando na internet. Junto com uma outra amiga dela. E essas duas meio que pegaram essas prints fora de contexto. E acabaram colocando na internet. Como se ele estivesse, né, assediando elas e tudo mais. Até onde eu sei, conversando com a menina. E conversando com o próprio Léo. E vendo uma conversa que os dois tiveram. Tinha, além de consentimento. A menina estava realmente apaixonada por ele. E ela fez isso. Pois ela acreditou. E ela também, né, estava numa situação em que o Léo queria terminar com ela. Bom, vamos explicar melhor. Ano passado, o Léo e ela estavam num relacionamento. E até onde o Léo me falou. E a menina também confirmou. O Léo queria terminar com ela. Justamente porque ela era muito nova. Quando ele descobriu a idade. Eles estavam conversando. Eles tinham um relacionamento de web namoro. Não era nada físico. Já tenho que deixar isso claro também. Eles estavam conversando. Fazendo esses papos, né, mais, né, picantes. Vamos pôr assim. E quando ele estava perto de fazer 18 anos. Ele queria terminar com a menina. Ou seja, ponto pro Mr. Léo. Isso foi confirmado por ela, pelo próprio Léo. Eu faço essa pergunta porque, assim, quando a gente estava fazendo as perguntas pra ela. Ela disse que, de primeira, ela disse que, da idade dela. Que, no tempo, você estava com 18. E ela com 13, né? Não, eu não disse que ele tinha 18. Ele me falou que tinha 18. Eu falei pra ela. O que você disse foi o que você falou, certo? E você disse que, quando você conheceu ele, Murphy, você estava com 13, né? Que foi no começo do ano passado. Sim. Isso pra Cédula? Sim, tá no print. Eu falei que tinha 18 e quando ela tinha 13. Mas, depois, quando a gente teve, começou a ter alguma coisa. Eu disse minha verdadeiridade, não disse? Sim, mas... Eu não tenho prova de que você realmente tem isso. No caso de... Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Aí, depois... Eu falava que era muito estranho. Porque você tem muita tatuagem. Eu sei, tudo bem. Não tem problema. Mas, tatuagem não tinha nada. Hoje em dia, tem muita gente com 14. Sim, eu sei que não. Mas, mesmo assim, ele tinha muita tatuagem. Umas tatuagens enormes. E ele ficava falando que ele tinha 17. Mesmo que, tipo... Mesmo que ele, tipo... Possa fazer. Normalmente, a pessoa faz uma, duas. Não faz tantas, assim, quando ela ainda é menor. Até porque os pais não deixam. Não fala. Eu só quero esclarecer. Tudo bem. Aí, depois disso, a gente vai pra junho, julho ali. Que foi quando eu tava te falando que ia ficar meio estranho. Eu já tinha te falado a minha verdadeiridade nesse momento. Daí, eu tava falando pra você que ia ficar meio estranho. E eu poderia dar merda pra mim. Se alguém descobrisse que a gente tava junto. Aí, eu queria terminar com você. Não era isso. E, tipo... Eu falei um monte de vezes pra vocês. Não, você terminou comigo quando eu mandei... Sim, eu tive um monte de desculpas. Alguma coisa do Google. Aí, você brigou... A gente deu um monte de desculpas. Depois, inventou essas desculpas pra não voltar. Então... Você voltou depois. Tudo bem, tudo bem. Aí, nesse tempo, foi quando eu conheci o Tiago. Porque eu tinha falado com ele. Porque você tava ficando mal. Eu fui falar com ele. Não foi? E... Eu tenho print deles. Aí, a gente... Depois disso, começou a ficar tóxico. E foi passando, ficando só tóxico. Cada vez mais tóxico. Até... Eu queria terminar com você um monte de vezes nesse tempo. Você lembra? Tipo, você falava pra mim que eu terminava com você. Ai, um dia sim, um dia não terminava. Você não lembra? Vai, vai dar merda pra mim, de qualquer jeito. Então, eu só quero esclarecer com isso. A gente terminava, vai. Um monte de vezes. E você nunca deixava eu terminar. Você sempre ficava atrás de mim. Falando alguma coisa ou outra. Até chegar... Sei lá. Chegar naqueles momentos lá. Que, tipo, eu tava querendo terminar e tal. E quando eu tentava, sei lá, conversar com você. É normal. Voltar a conversar com você. Aconteceu. Começou a acontecer com as coisas. A própria Amy falou pra você. Você nunca foi obrigada. Você podia ter me bloqueado. Não tinha ninguém com uma arma na sua cabeça. Falando, você vai namorar comigo. Era só você ter me bloqueado. Era só você ter falado. Eu não quero ter mais nada. Mas como? Você deixava. Mas como eu vou bloquear alguém que tá me mandando áudio chorando? Mandando não. Tá mandando pros amigos. Mano, você... Quando você tava lá chorando pra mim, falando... Ai, me manda o negócio, o áudio pro Utopia, que não sei o que. Eu simplesmente bloqueei. Não tem essa... Não tem ninguém. É, tudo bem. Se você tava tão incomodado assim com isso, você não ia ter aquele negócio de, tipo... Ai, eu tô com dó dela. Você ia, tipo... Tudo bem. Eu vou bloquear ela logo, porque eu não aguento mais essa merda. Tudo bem. Eu não aguento mais aquilo. Tava muito ruim. Tava tóxico pra caramba. Deu um caralho. Eu disse droga. Eu disse droga. Eu quero. Eu também. Que isso, menor? Já não pode. Você tá vendendo o cara a boca. Ninguém sabe. Pra você, eu tenho desvio. Teste. Aff. Pô, se fosse assim, eu também tenho. Tá, é só isso. É só isso que eu queria conversar. Eu vou sair, tá? Tranquilo, tranquilo. Que bom, você nem falou por nenhum. Eu só queria esconder. A sua defesa é que a culpa foi toda minha e que você é só uma vítima. Eu disse que a culpa é sua. Você disse que eu não deixava você ir embora e umas coisas assim. Você jogou a culpa toda pra mim. Eu não joguei a culpa com você. Eu disse que era um relacionamento tóxico, não era? Mas era. E você tinha boa parte. Então, tudo bem, mas você tinha boa parte, porque eu só tava tentando fazer uma parte. Eu tentei terminar com você. Você nunca aceita que a culpa é sua, nem parte. Claro que ela aceita. Tá bom, você quer adivinhar a culpa. Você quer adivinhar a culpa? Tá bom, eu peguei a culpa. Não, você fala, tá, a culpa é minha, mas você tinha grande parte. Não, a culpa é igual dos dois. 25, 75. 25, 75. Ela tem 75, eu tenho 25. Não, tá bom, eu pego 50 da culpa se você admitir a sua outra 50 parte, que era porque você... Você não deixava eu terminar com você. Você nunca deixou. Você ficava mandando áudio chorando pros seus amigos me encaminharem pra mim ficar voltando pra você. Você era super tóxica atrás de mim. E também não deixou eu terminar quando eu disse que eu ia fazer aniversário naquela época. Quer dizer, eu terminei, a gente pode falar, mas você não deixou eu continuar em paz. E ainda queria namorar comigo saindo com outros, ficando com outra garota. E ao mesmo tempo que tava... É a mesma coisa que você disse, eu tava solteiro. Com outro... Outro moleque. Tá, então você confirma aí. Eu só confirmo se você confirmar as porra que você fez sobre aquilo. Você fica falando que não, que eu não estava com as duas ao mesmo tempo, mas você tava, mano. Eu vou fazer essas perguntas pra esclarecer isso já, já. Não, 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 era só isso. Era só isso. Eu pego um pouco da culpa, talvez eu estivesse falando com as duas ao mesmo tempo. Em algum momento, que não foi todo o sempre, porque eu sei que não foi... Ah, eu sei que não foi todo o sempre, mas teve. Teve uma vez ou outra, sei lá, provavelmente em dezembro. Porque a gente tinha terminado, a gente não tava mais falando assim. E eu tava... Terminado entre aspas, porque quando eu ficava com outras pessoas, você falava não que você ia... Porque você estava correndo atrás de mim. Tipo, você... O que tem a ver? Não foi você que não pode falar. Eu estava solteiro. Eu estava solteiro, então eu posso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, você estava solteira, você podia fazer o que quiser. Certo. Então pronto, acabou. Então, quando você vinha atrás de mim falando que queria, eu que ficava, tipo, sendo ultra tóxica comigo, tipo... E eu usava isso, eu falava, mano, você tá ficando com outras pessoas, você tá fazendo essas paradas, você tá falando com o moleque querendo ficar comigo. Isso é ser tóxico, não é? Então, tipo, ele queria terminar com ela de algum jeito. E ela queria ficar com ele. Ela queria continuar o relacionamento e ele queria terminar. O erro do Léo nessa história toda, dele vendo que tava com 18 anos e ele queria terminar com a menina porque a menina era menor de idade, né? Ele devia ter terminado de uma vez e não ficar dando esperanças pra menina, pois o que pareceu pra mim, vendo a situação toda, é que ele não deixou de gostar da menina. Por mais que ele queria terminar com ela, ele ainda dava aquela ponta de esperança e a menina ficou acreditando que poderia dar certo no futuro. Ela não queria terminar com ele, mesmo com a diferença de idade, melhor dizendo. Então, o Léo mesmo assim queria terminar e nesse meio tempo que ele já não estava gostando mais dela, ele pegou e acabou falando com uma outra garota. Ele acabou falando com uma outra menina, meio que dando a entender ainda, que estava traindo a Elisabeth. Essa segunda garota eu vou chamar ela de Carol, tá? Só pra ficar, claro, não são os nomes de verdade. E aí a Elisabeth ficou pistola da vida vendo que ele estava falando com outra menina. Ela pegou e acabou traindo o Mr. Léo. Eu acho que começou a ficar muito, eu estava falando, porque eu estava bem só, eu não podia fazer absolutamente nada, porque ele já falava que eu ia trair ele de novo, tipo, sei lá. Eu saí uma vez, eu não fiz nada quando eu saí, só que ele ficou falando, não, você vai me trair, você vai me trair. E aí a minha amiga falando algumas coisas lá, e ele falando, tá vendo, você tá traindo, tá vendo que ela falou de um menino pra você, umas coisas assim, tá? Aí, ele falou algumas coisas, tipo, isso depois ele descobri, ele falou, tipo, nossa, tá muito mal, eu tô chorando muito, tô chorando nos todos os anos, não pode chorar, tô vomitando, vai, eu cortei meus pulsos, vai que eu vou pro hospital, um negócio assim. E nisso eu fiquei muito mal, porque, tipo, eu sabia que a culpa era minha, carinha, porque eu tinha traído ele, então eu estava muito, muito culpada, tipo, pô, eu que fiz isso com mulher, sabe, o meu namorado, tá morrendo, por minha causa, sabe, e nisso eu comecei a ficar muito mal, então eu também estava sempre chorando, eu comecei a, eu comecei a não conseguir comer, eu comecei a vomitar, o que eu comia quando eu estava, não, foi, tipo, assim, eu estava muito, muito, muito mal, quando ela falou, eu comecei a tremer, eu comecei a tremer muito, e depois que eu parei de tremer, eu nunca mais senti nada pelo Léo, e, tipo, as coisas passaram por causa dele, e, tipo, quando eu tive outros problemas, ou outro relacionamento, já depois do Léo, tipo, essas coisas voltaram, o relacionamento também era topo, sei lá, eu estava ruim para comer as coisas, e, tipo, quando eu estava mal, então, tipo, passou, eu nunca mais, aconteceu essas coisas por causa do Léo, mas, eu ainda tenho isso, quando eu não estou bem, é, por aí, no meio do Léo, a gente ainda estava de boa, só que, ele tinha terminado comigo, eu não lembro o motivo, eu só lembro de ele ter terminado, e, por causa de uma briga, ah, lembrei, ele nunca me mostrou o rosto dele, então, eu ficava insistindo, tipo, ah, me mostrou, me mostrou o rosto, e eu ficava procurando coisa dele no Google, eu abria o Google, procurava lá no Instagram, então, aparecia umas fotos, aparecia, assim, ó, a Mino, que ele não tem mais, aparecia, sei lá, não aparecia lá no Twitter, porque ele não tem mais, mas aparecia, tipo, Twitter de fã que repostou coisas, ele, sabe, então, eu ficava procurando isso, e, eu mandava print pra ele, perguntava, tipo, se eu tirar print de uma foto, apareceu lá e falar, ah, é vocês, sabe, por exemplo, e, ele ficou muito bom, porque ele me perguntou, e, nisso, tipo, eu continuei insistindo, tipo, pra ele voltar comigo, e, tipo, é, por uns meses, assim, porque eu era muito dependente dele, então, ele ainda ficava, tipo, alimentando isso, porque ele não terminou, e, tipo, se afastou, ele terminou, mas continuou com as mesmas conversas, pra mim, tipo, continuou o mesmo relacionamento, mas, então, terminou. Ela foi, e acabou ficando com o garoto do prédio dela, pra causar ciúmes no Mr. Léo, foi aí, então, que os dois terminaram de vez, já que estavam num relacionamento tóxico pra caramba, e, aí, essa tal de Carol, meio que era amiga da Elizabeth também, e a Carol acabou falando algumas coisas entre as duas, e, aí, o Léo meio que percebeu que as duas estavam, né, conversando e tudo mais, ele viu que a Carol também era menor de idade, e decidiu terminar com ela também. Outro ponto positivo pro Léo, ele falou, tô com 18 anos, não quero ficar com menor de idade, quero terminar, deveria ter terminado logo? Deveria, mas ele, pelo menos, mostrou que não tava mais afim, não tinha mais interesse. A menina ainda achou que não era o bastante, porque o Léo meio que tava conversando com todo mundo, e dando esperanças pras meninas de ficarem com elas, e de que gostam delas, as meninas, então, essa Elizabeth e a Carol, se juntaram e fizeram tal exposed do Mr. Léo com tudo que ele falava. É, então pode ser alguma coisa. Eu sei que ela falou alguma coisa no Instagram, e foi lá falar com a... E as duas começaram a conversar, e daí eu fui explicar que eu estou solteiro, converso com quem eu quiser, e... Você nunca falou isso, você veio falando, né? Você nunca deixou, você nunca deixou. Você nunca me deixou, você sempre chegou em mim falando que tava puta xingando eu de um monte de coisas, e você e ela, e daí vocês decidiram criar esse exposed, e provavelmente por ideia da doença, decidiram usar o negócio de pedagogia pra coisar, pra tentar me cancelar totalmente. Sendo que, se fosse fazer um exposed, podia ser por traição, né? Foi o que o seu amigo, o seu melhor amigo falou. Pra você, não foi? Então, mas a gente não falou que era pedagogia, só falaram manipulando. Ah, vocês colocaram a idade lá. Supostamente 18 anos com a menina de 14, todo mundo sabe que na lei não dá nada com 14, por isso que a gente colocou 14. Mas ia ficar mal, a gente ia ter colocado 12 e ele... Na verdade, pela lei dá sim, porque é uma idade mínima pra você fazer com consentimento. É tipo, a garota não, mas pro cara tem crime também. Tem crime também, foda-se, é isso, tem crime, é do mesmo jeito. E vocês tentaram dizer que a gente colocou lá, o que a maioria das pessoas sabe, é que 14 com 18, é tipo, a partir dos 14 pode com consentimento. Então a gente só colocou lá. Ah, tá. Então a gente só colocou. Ah, não, vocês sabiam o que estavam fazendo, vai. Se vocês não queriam, eu sempre... Você disse pra gente que quem vazou os dados do Exposed não foi você nem a sua amiga, e sim foi um grupo, meio que umas amigas de vocês, meio que um grupo feminista. Uma menina de um grupo feminista. Ah, sim. Então, mas essa parte do tecido feminista que vazou pro perfil e tal, eu lembro que você comentou. Então, tipo, essa menina é uma amiga sua ou alguém que você conheceu aleatoriamente? Não, eu não conheço. A Dele mandou as coisas pra ela, eu nunca tive contato com essa menina. Ela, eu acho que foi muita ideia dela colocar esse negócio de pedofilia no final de mim, porque ela dizia que eu tava sendo escroto com a Murphy, porque eu tava tentando terminar com ela. E eu falei que se ela olhar no chat dela, na mensagem dela, tá lá a nossa conversa, porque eu peguei a minha. Mas tem na conversa dela, eu falando que eu queria terminar, que eu não queria que eu não tinha aqui agora, mas eu tenho backup sim, né? Mas eu tô falando dela. Ela, ela sabia que eu queria terminar, ela sabia que estava tóxico, e mesmo assim, ela, ela ficava puta comigo, porque eu tava sendo escroto, assim, mais ou menos com a Murphy, porque eu falava, mano, eu não quero ficar com você, você vai me trair, sabe? Tipo, eu falava, mano, não dá pra gente ficar junto, é, não tem confiança e tal. Tipo, eu tava tentando sair fora, e eu usava essas coisas, e a Murphy meio que viu isso de, meio que assim, ah, ele tá jogando na cara dela, que ela traiu ele, e, tipo, basicamente, ela tava sendo tóxica também, porque ela viu o que eu tava fazendo, e mesmo assim, tacou foda-se, porque é amiga dela, e fez isso daí. Então, enfim, era só isso que eu queria. Bom, foi um negócio exagerado? Sim, bastante. Foi algo muito ruim que essas meninas quiseram colocar na cabeça do Mr. Léo, quiseram pôr uma acusação no cara, que não faz sentido, e você acusar de alguém, né, você fazer uma acusação pesada dessas com alguém, é crime. Você não pode simplesmente sair na internet soltando o negócio, porque, meu Deus, agora ele terminou comigo, então ele é um acusador miserável, porque eu não sei a idade dele, sei lá, ele é essa palavra com P e tudo mais. Não é bem assim que funciona. Pois, outro grande fator, né, dessa coisa toda que o Léo acabou falando também, é que ele meio que descobriu, né, nas conversas, que a mãe da garota não sabia que ela estava namorando, e não dava consentimento pra menina ficar namorando ou fazendo essas coisas na internet. É outro ponto que o Léo falou, bom, se a menina, né, não tá falando nem com a mãe, com os pais, né, melhor dizendo, também vou terminar pra não dar problema, pois, né, não tem o consentimento da família. Outro ponto positivo pro Mr. Léo no fim dessa história, né, ele queria terminar com a menina quando ele fez 18, e ele queria também, né, por conta de ver a menina, né, não ter falado com os pais, enfim, queria terminar também com ela. Bom, então as meninas pegaram, fizeram esse perfil. O grande problema é que as meninas não sabiam a idade do Léo, achavam que ele tinha 25, todo mundo achava que ele tinha 25, 30 anos, sei lá, que ele era bem mais velho que elas, e que eles estavam conversando e ele tinha essa idade misteriosa. Ele falava que tinha uns 20 e pouco, sendo que não, ele não tinha 20 e pouco, ele tinha 17. E aí, outras prints que acabaram surgindo na internet, outras conversas que acabaram saindo por aí, principalmente com uma outra garota que eu vou chamar essa de Alice. E essa Alice, ela meio que conversava com o Léo quando ela tinha 12 anos no Amino. E ele, nessa época, ele tinha 14 anos. 14, 13 anos. Ele era bem novinho. Isso foi em 2017. Então, tipo, cara, tem uns 4 anos brincando essas conversas aí. O Léo fez 18 anos ano passado, ele vai fazer 19 ainda. Então, ele tem pra 14, 15. Não justifica? Não justifica, né? Você tá falando com a menor de idade, os assuntos meio assim. Ela dava corda? Ela dava corda. Mas essa menina também mentiu a idade. Ela falou que tinha 14 anos, sendo que ela tinha 12. Então, mais uma vez, o que eu falei, o erro inicial. As meninas mentem a idade. E o próprio Léo também tava mentindo a idade pra essas meninas. Por que aquela coisa de adolescente de querer se parecer mais velho? Justifica as coisas? Claro que não. Acho que a atitude das meninas foi muito escroto de simplesmente soltar na internet um negócio privado pra ferrar com o cara porque foram, né, trocadas de certa forma. Meio que a menina tá se doendo e tá triste, tá mal pela situação e queria falar de algum jeito, falasse de algum jeito, conversasse, procurasse, né, falar, ó, o Mr. Léo me traiu, foi com outra pessoa, porque era o certo. Agora, acusar de assediar e de ser essa palavra com P no outro perfil fake já é um negócio um pouco mais complicado. Segundo as meninas, é um perfil de uma outra amiga, eu não sei quem é essa menina. Falaram que é uma ativista feminista, sei lá, né, uma menina que defende as mulheres e tudo mais. Então, eu não sei, não conheço essa pessoa, não sei quem é e ela não apareceu mais pra conversar também. Enfim, essa é a primeira coisa do Léo. Resumindo, o Léo, ele tava num relacionamento tóxico, ele queria terminar por conta da diferença de idade. O Léo, vendo também que os pais não estavam falando com a menina, né, não aprovavam esse tipo de coisa, ele terminou, a menina não queria. Ele também não largou o osso, que eu acredito que foi o erro dele, não querer terminar de vez com a menina. A menina pegou, traiu o Léo, porque o Léo já tava falando com uma outra menina no mesmo tempo. E aí depois, né, depois que o Léo descobriu a traição e ela também, né, meio que jogou na cara dele, porque as duas eram amigas, né, a tal da Elizabeth e a Carol, aí eles pegaram e terminaram de vez. A menina ainda não contente com essa situação, pegou e soltou na internet, como se ele tivesse assediado ela e tudo mais. É uma situação escrota, e isso foi o que aconteceu esse ano. O Léo é inocente? Não 100%, pois, de novo, ele deveria ter terminado com a menina. Mas o erro enorme, grotesco, que quiseram colocar nas costas dele, isso não é verdade. Eu acredito que ele não seja essa palavra com P. Mas vamos lá, que tem mais algumas coisas pra poder explicar pra vocês. Outro ponto que eu tenho que explicar é que o Léo, ele acabou falando algumas coisas pra menina, de ela assumir 100% da culpa, os negócios assim no áudio que eles mandaram. Eu achei isso escroto, porque você também tem que assumir sua parcela de culpa. Você também errou em não deixar a menina ir embora e você ficar conversando com ela, cara. Você devia parar de brincar com o sentimento da menina. Foi por isso que ela ficou machucada e soltou na internet. Não tô dizendo que justifica. Tô falando que foi o motivo dela de fazer isso na internet. Tá certo o que ela fez? Não, não tá certo o que ela fez. Ela fez um negócio escroto. Ela fez um negócio hediondo. É um negócio de você imputar crime em alguém. E aí muita gente acreditou. Mas ao mesmo tempo, você pegar e brincar com os sentimentos dela não tá certo também. É mais isso que eu também queria deixar claro. E outra coisa também. Outras acusações do Léo daquele negócio de ataque de Suzano. Quando eu fiquei sabendo dessa história, já faz um tempo já. Foi em 2019, na época que aconteceu as merdas do general. Quando me soltaram isso, foi um cara que eu também desprezo hoje, que é o Rafa. E ele veio falar comigo que um outro amigo dele tinha falado pra ele. Eu fui atrás dessa história mais a fundo. Eu fui procurar saber o que tava acontecendo. E até onde eu fiquei sabendo, pela própria palavra do Léo, ele tava num tratamento psicológico. Ele tava se tratando na época que ele tinha, acho que 14, 15 anos. E ele falava com a menina, pois a família do Léo tava uma bagunça. E ele desabafou com essa menina essas coisas. A menina pegou e falou essas coisas pra uma outra pessoa. Essa pessoa ficou preocupada e veio atrás do Rafa, que veio atrás de mim, pra ver o que eu poderia fazer. Falei, cara, tem alguma intenção? Eu não tô entendendo qual que é o contexto disso. Isso tem que ter um contexto. Eu não tô entendendo da onde tá esse negócio. Pois ele vai realmente planejar um negócio desse? Falei, cara, eu vou deixar isso quieto, porque a gente tava com muito problema do lance do general. Mano, eu não vou enfiar em outra treta. Eu não quero briga. Eu quero só sentar aqui e fazer meus vídeos. Eu não quero ficar me envolvendo nessa merda toda. E aí, depois de um tempo, esse negócio veio em cima da minha cabeça de novo. E aí, eu falei com o amigo dela, que falou com o Rafa. Depois eu peguei e falei com a própria menina, que tinha conversado com o Léo. E ela falou, o Léo era um cara confuso, não rolou nada, eu avisei a minha família e eu tô de boa. Não acho que tem que ir pra polícia ou algo do tipo, porque o Léo era um cara confuso, que tava falando com uma psicóloga que passava na cabeça dele. É perturbador você ver um cara falar essas coisas? Com certeza. Mas tem contexto. Depois que eu descobri o contexto, eu deixei isso quieto. A menina pegou e tava lá de boa, né, conversando com ele. E aí, isso acabou espalhando, né, que nem fogo. Foi aí, né, por conta desse negócio dela ter falado pro cara e o cara foi falar e tudo mais. Então, foi uma merda nesse sentido. Depois que eu descobri o contexto, eu simplesmente deixei quieto. E ela falou, ah, ele tava num tratamento e tudo mais, por conta dos problemas de família dele e por aí vai. Então, ele tava passando por problemas com o pai dele, se não me engano. Fora que ele tava sendo diagnosticado com Asperger, né, uma dos espectros do autismo, melhor dizendo. Então, não, o Léo só falou um monte de besteira pra uma psicóloga, ele desabafou com uma amiga dele. Ele não vai planejar fazer um negócio desse. E pelo que eu tava vendo, ele tava procurando tratamento pra justamente não pensar essas bostas, não pensar, né, esse ódio que fica crescendo, né, e que tava crescendo dentro dele. A última coisa que eu quero deixar aqui clara também é a respeito das teorias do Léo. Isso eu critiquei ele, eu falei pra ele, eu falei, cara, por mais que você me provou, e isso é uma coisa que eu tenho que falar, ele provou por A mais B que ele trabalhou com Game Theory, ele chegou a fazer coisas com ele, ele tava fazendo, acho que a parte de legenda e tudo mais. E por mais que você se inspira no cara, você tem que dar créditos ao cara e falar que a teoria é dele. Eu soltei um vídeo agora de Five Nights at Freddy's, a história, e eu contei todas as referências de tudo que eu assisti e da onde eu peguei cada informação e da onde veio cada coisa. É o mínimo que você tem que fazer quando você vai fazer uma teoria, vai fazer um vídeo enorme e você tá pegando coisas de outras pessoas. Ah, não, mas é cópia que não sei o quê. Vou falar, não é tudo 100% cópia. Tem coisas que são realmente frases iguais, sim, mas isso acontece comigo e com qualquer outra pessoa aqui na internet. O que eu acho que o Léo deveria fazer é colocar na descrição o link da onde ele se inspirou em cada vídeo. Foi isso que eu falei pra você. E de novo, beleza, você trabalhou com Game Theory, mas em nenhum momento ele te deu permissão pra você fazer essas coisas. Você trabalhar com o cara não dá a permissão automática de você pegar as coisas do cara ou de você pegar 100% as ideias dele e falar como se você fosse o Game Theory brasileiro. Isso em nenhum momento você me mostrou. E isso também em nenhum momento ficou claro. E eu também perguntei pro próprio Matt Pat e ele falou que não sabia dessa situação e não sabia se tinha dado permissão pra você. Foi isso que eu falei e isso você precisa resolver nos seus vídeos. Foi isso só. Você precisa pegar e corrigir. É só uma crítica diante de todas as coisas que aconteceu. Se você tá levando o seu canal como teorista e tudo mais, coloca na descrição aonde veio. Você pegou até teoria minha, que nem o Matt Pat tinha feito, que não tinha feito em nenhum lugar e você pegou e nem link do meu canal você pôs. Então, o mínimo que você deveria fazer é colocar as fontes. Se o seu vídeo é um trabalho de escola, como se fosse uma redação ou um trabalho pra apresentar pra classe, você tem que apresentar as fontes. Isso funciona em qualquer lugar. Em faculdade, em escola, universidade, onde você for. Você tem que passar as fontes pras pessoas checarem aonde veio as suas ideias. Tá bom? E, mais uma vez, não acredito que o Leo seja esse negócio com P ou que ele seja um assediador maluco. Não acho isso. Eu acho que ele foi... Sim, pegaram pesado em algumas acusações. Pegaram bem pesado diante de toda situação. De novo, falei pro Leo, você deveria pegar e fazer um vídeo explicando cada ponto do que você tá sendo acusado e falar. Não simplesmente fazer um vídeo de 5 minutos e falar, sou inocente, guys. Acredita em mim. Não é assim que funciona a internet. Você precisa conversar com o seu público. Você precisa estabelecer um vínculo com eles. Você simplesmente fazendo um vídeo, simplesmente a rivalia, a de qualquer jeito e tudo mais, e não conversando com a sua galera, você tá se distanciando deles e eles vão duvidar. Porque eles não têm contato com você. Eles não conversam direito com você. Você não tem nem Discord. No Instagram você mal responde ou só responde menina, né? Porque, pelo jeito, você... Enfim, de todas as meninas que estavam conversando aí, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não acho que você seja um assediador. Não acho que você seja essa palavra com P. De todas as situações que eu vi até agora. E de tudo que eu mostrei aqui nesse vídeo. Acho que as pessoas deveriam pegar e repensar o que aconteceu com o negócio do Léo. Muito obrigado por terem assistido. Mais uma vez. Léo, você errou com as meninas. Você errou em ficar segurando o sentimento delas. Sabe? Como se fosse um brinquedo que você pudesse pegar depois. Isso você errou. E você deveria ter terminado com a menina se você já estivesse interessado em outra. Falar, olha, estou interessado em outra e não quero mais você. E a menina deveria ter entendido também. Não ficar presa com o sentimento pra sempre. Concordo com você. E você agiu certo. No fim das contas, saldo positivo, eu acredito. Que você queria terminar. Porque você estava fazendo 18 anos. E você não queria, né? Ficar com uma menor de idade e tudo mais. Porque também os pais delas não estavam permitindo esse tipo de coisa. Você agiu certo. E é isso que deveria ter sido falado. E as meninas omitiram isso. Pra passar você como se fosse um vilão. Um cara horrível. E eu, de coração, isso é só um adolescente confuso. Você está só procurando o seu lugar. E eu sei que esses tropeços podem soar como se fosse algo extremamente escroto. Ou como se alguém estivesse te batendo. Mas são só críticas. As pessoas querem que você melhore. Tá bom? As pessoas querem que você fique bem. Porque as pessoas gostam dos seus vídeos. E você tem fãs. Você precisa, nesse momento, se aproximar deles. E conversar. E explicar a situação. Desculpa por ter demorado tanto. Eu tenho problemas de saúde. Eu tenho problemas da minha família. Eu tenho várias coisas pra resolver. Eu não posso simplesmente ficar parando toda santa hora. Pra ver treta. Que nem é comigo. Que nem tem eu envolvido. Tá bom? E mais uma vez. Obrigado por terem escutado. Obrigado por estarem aqui. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima. Obrigado por assistir.